Gabriel Matos, Espiral A vida não é cíclica, não há retorno a um ponto inicial. A finitude nos faz estrela colapsada, sendo forçados para baixo em um universo sem norte. Prisioneiro do tempo, a cada volta, tenta consertar o coração quebrado. Os planos que me foram dados já se encontram a três voltas de mim. Os sonhos, meus sonhos, parecem sempre realizáveis na próxima rotação do meu espírito. A gravidade continua nos puxando, sem o menor pudor. Não pense, é preciso não compreender o destino. A criança aprende, o adulto machuca e o velho pede perdão. Sem retorno nos despedimos. Não se foi... Oielen e o sudor Dave A gravidade continua nos despedimos. Não se foi... 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 Não se foi...